Oi pessoal, eu sou a Cristina. Se é a Scheng. Scheng, vamos falar hoje sobre os diferentes tipos de bancos. Puxa, bancos vermelhos, azuis, verde, laranja, amarelo. Não estou falando de diferentes marcas, nem de diferentes logos, estou falando de diferentes propósitos que eles têm. Então, para a gente pensar, tem principalmente quatro tipos de bancos. A gente começa pelo banco comercial, que é aquele banco que é a base do sistema monetário. A proposta dele, então, é receber recursos de quem tem recursos disponíveis sobrando, através de depósitos à vista, como conta corrente, depósitos à praça, para os CDBs, ou então mesmo até cobrança de serviços, tarifas. E aí, então, ele empresta esse dinheiro que recebe para quem está precisando, tanto empresas, indústrias, até pessoa física. E aí, em início, ele fica feito multiplicador de dinheiro. Depois, a segunda proposta que a gente tem é a de um banco de investimentos. Se é um banco que é voltado mais para a pessoa jurídica mesmo, é um banco para empréstimos de médio e longo prazo, a proposta dele, então, é, por exemplo, administrar fundos de investimento, abrir capital de empresa na Bolsa, fazer empréstimos para projetos, ou capital de giro, tudo por médio e longo prazo. Isso que você falou é bem interessante, Cris. Em geral, a gente faz uma distinção entre esse dois tipos de banco, pensando em banco de investimento, por exemplo. É um banco que, basicamente, tenta não ficar com nenhuma carteira de empréstimo. Por exemplo, ele vai canalizar recurso. Há uma empresa que precisa captar o giro, um volume grande, concentrado. Então, ajuda a canalizar recurso, ele faz ajuda na captação e ele simplesmente cobrando serviço, taxa de uma FII, né, de intermediação financeira. Então, tente não ficar com esse risco de carteira. Agora, o banco comercial não. O banco comercial já fica com essas carteiras de empréstimo dentro do banco. Então, ele vai pegar realmente o dinheiro dele, ele vai emprestar. Não, só que é assim, banco comercial, ele é muito mais pulverizado, tem muito mais empresas, empresa menor e tal. Então, recursos são pulverizados, são diversificados. É bem diferente do banco de investimento, onde o volume maior é concentrado. Você vai chegar. Então, ele tem um outro tipo de banco também, que seria o banco de desenvolvimento. Então, a gente pensa em BNDF, né, principal. Então, tem até um propósito de desenvolvimento econômico e social, né. E aí, quando a gente pensa em um quarto tipo de banco, ou uma proposta, é um banco múltiplo, né. Então, esse é o maior dos bancos, né, porque ele tem uma carteira muito grande. Ele geralmente, ele pode ter esses seis tipos de carteira, né. Então, pode ter a carteira comercial, então, mesmo propósito de um banco comercial, carteira de investimentos, né, mesmo propósito de um banco de investimentos, uma carteira de desenvolvimento, então, só para os bancos públicos, né. E aí, então, pode também ter uma carteira de leasing, uma de crédito imobiliário e uma de crédito financeiro, que são, tipo, as financeiras, né. Então, esse tipo de banco também, ele vai ter um CNPJ diferente para cada carteira, ele tem que ter, no mínimo, duas dessas carteiras. Então, por exemplo, um banco que tem uma carteira comercial e de investimentos, né. E aí, quando a gente pensa em como vai ter vários tipos de carteiras, ele vai ser um banco muito grande. Então, provavelmente, o banco que você tem conta, é um banco múltiplo. É, que você vem nas ruas, assim. Por aí, é todo banco múltiplo, na maioria. Isso, então, esse tipo de banco, você pode ir tanto lá, como pessoa física, ter sua conta corrente, sua empresa também pode ter uma conta lá, você pode ir lá pegar um empréstimo de longo prazo, de longo prazo, você pode fazer várias operações diferentes na mesma instituição, né. Então, acho que é isso, né. A gente deu para ter uma ideia, mais ou menos, qual que é a diferença entre eles, para que servem os bancos comerciais, investimentos em múltiplos. Então, se vocês gostaram, curta o vídeo aqui, e fica no nosso canal até a próxima. Tchau, tchau. Tchau, até.